Três noites, três dias Que passo bebendo, procuro esquecerte Eu vivo sofrendo, chorando e penando Penando por ti Se tornei-me um ébrio, é por tua causa Por te amar assim Tornei-me um boêmio ao saber que tu não nasceu para mim Tu, orgulhosa e bonita E eu sou um barrapo perdido Tu, a mulher dos meus sonhos E eu sou por ti esquecido Quisera que o sono da morte viesse Levar-me daqui Prefiro outro mundo Do que viver sempre sofrendo por ti Do que viver sempre sofrendo por ti Tu, orgulhosa e bonita E eu sou um barrapo perdido Tu, a mulher dos meus sonhos E eu sou por ti esquecido Quisera que o sono da morte viesse Levar-me daqui Prefiro outro mundo Do que viver sempre sofrendo por ti Do que viver sempre sofrendo por ti